Disco da casa esta, o Rio de Janeiro Tu não sabes, muladinha feiticeira Como é bom, como é bom Vira gente pra avenida na carreira Fom, 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 fom Eu, esse é meu banhozinho de primeira Que é bom, que é bom Que é bom, que é bom Que é gente na avenida de carreira Fom, 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 fom Para a coisa ser completa Tiremos ações os dois Tu pegarás na trombeta Para dar final depois Disco da casa, o Rio de Janeiro É o Rio de Janeiro, não A cena não é bonita Não caio nesse arranhão Tu não sabes, muladinha feiticeira Como é bom, como é bom Vira gente pra avenida na carreira Fom, 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 fom Eu, esse é meu banhozinho de primeira Que é bom, que é bom Eu, esse é meu banhozinho de primeira Fom, fom, fom Levar-te em Adizuka Onde tu queiras ser O senhor me foi maluca Estou quase a cair Levar-te em Adizuka Onde tu queiras ir O senhor me foi maluca Estou quase a cair Tu não sabes, muladinha feiticeira Como é bom, como é bom Vira gente pra avenida na carreira Fom, fom, fom Eu, esse é meu banhozinho de primeira Que não é bom, que não é bom Eu, esse é meu banhozinho de primeira Eu, esse é meu banhozinho de primeira Tu não sabes, muladinha feiticeira Como é bom, como é bom Vira gente pra avenida na carreira Fom, 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 fom Eu, esse é meu banhozinho de primeira Que é bom, que é bom Vira gente pra avenida na carreira Fom, 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 fom Entra, mulada, tu vais na minha direita Eu, fom, 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 fom Eu, esse é meu banhozinho de primeira